Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online. World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli. Sejam bem-vindos a uma dungeonzinha de White Mage, meus queridos. Eu vou mostrar pra vocês nessa dungeon aqui como que se joga de White Mage. Aqui agora a gente tem as skills de escudo, temos coisas pra fazer. E eu vou curar, vou ser o responsável por manter essa rapaziadinha viva aqui. Vou puxar meio aqui, pra gente ficar fácil. Nossa, ficou ruim, hein? Hudge. Aqui assim mais ou menos. Não pode atrapalhar a luta e também não pode ficar num lugar muito ruim. Aqui tá perfeito. Beleza? Então essa dungeon aqui, se eu não me engano, eu já fiz ela tankando com o guerreiro pra vocês. Guerreiro. Estranho falar guerreiro, né? Guerreiro, é guerreiro. Sem o I. Mas olha aqui, vamos fazer de White Mage agora pra vocês verem como é que é diferente a pegada. Eu tô fazendo aquele farmzinho. O cara falou que é a primeira vez dele aqui, então não tem estresse. Eu vou tentar manter ele vivo o máximo possível, né? Porque faz tempo que eu não jogo de White Mage também. Então é complicado. Tentar manter as pessoas vivas. O que eu posso fazer pra ajudar ele é, tipo, botar uns escudos no chão assim, ó. Botar uns castezinhos de cura. E aí a gente já mete um rolezão nos bichos, cara. O que é legal da gente fazer... Nossa, tomei dois interruptos seguidos. É mandar um role. Brrrr. Olha o dano. Já amassamos o bicho ali. Eu posso ajudar bastante no DPS, cara. O legal do White Mage é isso, ó. Já dei duas skills ali. E você vai ver a hora que vier bastante... Tipo, aqui. Aqui é um lugar legal pra gente já fazer isso. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou mandar um rolezão pra dar o dano. E já vou mandar um Assize que cure e dá dano. Se liga. Se liga. Agora ela tem um cooldownzinho da hora. E a gente volta a tentar ajudar o DPS. Manja, sempre manter o olho na vida dos caras. Coloca nossos dotzinhos. Aí já volta pra poder curar. Não tá subindo a vida do tanque. Sobe vida. Vou ter que usar o Cura... O Medica 2. É o Kyuri 2. O Kyuri 1 não tá subindo a vida dele, não, mano. Só que o Kyuri 2 gasta 1000 de MP. O Kyuri 1 gasta 400, tá ligado? Eu vou deixar pra usar o Kyuri 1 nos outros. Kyuri 1 nos DPS. E vou deixar pra usar o 2 no tanque. Porque aí eu acho que eu consigo... Porque, cara, se eu ficar sem mana aqui... Fudeu. Fudeu. Mas e aí, mano? O que vocês estão achando dos vídeos de Final Fantasy aqui no canal? Vocês estão gostando da pegada? Olha o dano. Nossa. Vocês estão gostando da pegada? Vocês estão gostando do jeito que eu tô apresentando o conteúdo pra vocês? Porque aqui, vocês estão ligados que eu gosto de fazer vídeo. E o meu estilo de vídeo é estilo gameplay, trocando ideia e aprendendo junto, né? Então, qualquer coisa, qualquer sugestão que vocês tiverem aí, pode deixar nos comentários que vai ser um prazer. Eu estou respondendo todo mundo. Voltei aí a assiduidade no canal, porque eu estava um pouco perdido. Não sabia o que fazer, não sabia o que eu podia fazer pra agradar vocês. E... Aí, eu falei, cara, como eu tô jogando Final Fantasy, né? E como eu dei uma animada a jogar Lost Ark de novo, vamos arregaçar de fazer conteúdo. Eu... Eu tava tendo alguns problemas também com o editor de vídeo. No caso, não o editor de uma pessoa. No caso, o editor que eu uso pra editar os vídeos, né? Eu tava tendo um problema. Ele tava travando muito, dando uns BOzinhos. Então, eu tive que... Olha, lutinha, lutinha. Nossa, esse boss é muito louco, irmão. Esse boss é da hora. Eu tava tendo problemas e aí eu peguei e falei, mano... Aí, eu comprei um na Steam e tô testando. Então, se você estiver notando alguma diferença na imagem e também estiver melhor ou pior, por favor, let me know. Que isso aí... Isso aí é interessante. Eu... Eu saber se valeu a pena ou não, tá ligado? Ó, esse boss aqui, tranquilidade. Ele ficou me dando interrupt. Aí, eu tenho tempo suficiente pra poder castar a habilidade. Aí, eu já volto ali e dou um daninho nele. Eu achei esse boss muito louco, porque ele me lembra Star Wars, cara. Ai, me lasquei. Uh, me lasquei pra caralho. Uh! Nossa, jovem! Uh! É, só eu que tomei. Mas tá de boa. Vou usar o Kyuri 2 aqui em mim. Tá procado. Tamo bem pra caramba. Minha mana nem começou a soar ainda. Vou botar um escudo aqui. Vou mandar um rollizão. E já vou mandar um assizesão. Que já cura todo... Nossa, esse assize, ele dá uma cura legal na... Beleza. Tranquilo, mano. Não tem BO. Eu sei que tem uma galera que começa a jogar e fala... Ah, não vou jogar de healer não, porque eu tenho medo, sabe? Eu tenho... Eu tenho medo da galera... Morrer e jogar a culpa em mim. Ah, aqui, ó. Achei a habilidade que eu... Que eu gasto menos MP, velho. É isso que eu tava procurando. Hum, vamos dar um... Uma cura super forte em área aqui. Ó, tá vendo? Ó, o Kyuri 1 eu posso usar em DPS, que ela restaura bastante. Agora o Kyuri 2... Guarda pro menino tanque. E quanto mais a gente vai jogando, mais eu é liberando skills. E mais a gente vai ficando perdido. Mas só que a prática leva à perfeição. Mentira, nunca... Sempre pratiquei em MMOs RPG e eu nunca cheguei à perfeição. Não cheguei nem perto da perfeição, tá ligado? Mas a prática leva à diversão com menos... Menos problemas. Ó, vamos pegar esse... Esse aqui serve pra gente. E vamos pro próximo... Essa DG é muito legal, cara. O legal de fazer DG também é que são relativamente rápidas, né? A gente consegue fazer o... O conteúdo de boa, dá muita XP. Provavelmente, vocês estão vendo aqui embaixo da minha câmera, Provavelmente, é... A gente vai conseguir pegar isso aqui nessa dungeon. Como é a primeira do dia, eu tô fazendo roleta. Eu tô fazendo a... É a primeira do dia, a primeira dungeon do dia. Então, as chances da gente upar são muito altas. Vamos pôr um escudo aqui. Rollizão, daninharia e a size. Se liga na vida dos bichos. É, não mexeu nada. Achei que eu teria alguma influência no DPS, mas... Não. É só no Palace of the Dead mesmo. Que as armas estão upadas que eu consigo... Dar um daninho relativo. Ó, essa pedra que apareceu ali é dano meu. É dano meu, eu tô ajudando. Eu tô ajudando o DPS. Só não pode deixar o tanque... Só não pode deixar o tanque ficar meio triste. Tem uma mecânica nesse jogo aqui... Que eu não sei se vocês sabem que dá pra jogar o Star Wars no controle, né mano? Curar no controle é fácil demais na conta. Por quê? Porque você consegue deixar um cara no foco... Eu acho que no mouse e teclado também dá. Eu só não sei se vale a pena, tá ligado? Você consegue deixar no foco e movimentar... Será que dá? Não dá. E aí você mexe, cura o cara e a próxima cura volta pra quem tá no foco. Então você deixa o tanque no foco... A próxima cura sua sempre vai voltar pro... O que que isso faz? Restaura a vida do target. Ai, que legal, mano. Uma habilidadezinha. Poxa, essa habilidade aqui... Shift F2. Mano, cura muito! Ah não, acabou. Achei que eu ia poder utilizar ela toda hora. Ela é procável, vamos dizer assim. Ó, ela ficou... Eu preciso de um lili pra poder utilizar ela. O que que é lili agora? Lili, Finnair... Swift Cash... Um lili? Eu sei que tem aquele lili que é perfume, não tem? Ah, eu acho que é o bagulho do... Ah, isso aqui, mano. É do gouge. Aqui, ó. O gouge encheu. Aí fez um lili. Que deve ser essa plantinha aqui. Nossa, mas tá fora de posição. Mano, eu fico doido com os bagulhos fora de posição, mano. Save. Fica meio estranho, meio feio, né? Tipo, não fica simétrico. Pelo menos a interfacezinha tem que ficar bonita. Eu configurei a interface dos meus DPS. Eu diminui um pouco a... Ah, se bem que eu acho que valeu pra todos. Eu diminui um pouco a barra de skills aqui. Diminui um pouquinho as coisas. Baixei. Tentei liberar o máximo possível de espaço na tela. Pra poder jogar. Porque... Nossa, mano. Quando... Como o Final Fantasy... Ele tem tudo que ele precisa. Você não precisa colocar addon nem nada. Então, se você conseguir gerenciar bem esses inscritos... Você tá de boa. Bom, vou puxar aqui um escudão, mano. Só pra dar uma garantida. Dar uma curinha em área aqui. Porque o tanque já começou a perder vida que nem um doido. Mano, já tô expert aqui na cura do White Mage, tá ligado? Já tô fazendo como? Vamos até... Vamos pro DPS agora. Ih, fudeu. Tomei... A tristeza é quando você vai castar uma habilidade de cura. Ah, é isso mesmo. Nossa, cara. Agora ficou filé. Porque eu consigo utilizar o Lily pra poder subir a vida dos caras que tão... Nossa, cura muito, mano. É isso mesmo. Aí, ó. Gastei todos do gouge. Putz. É esse Shift 2 aqui. Eu ainda não utilizei nenhuma vez o Benediction, mano. Se o cara tiver pra morrer... Dá-lhe Benediction na nádega dele. Nossa, esse boss é muito louco, mano. Esse boss é da hora. Esse boss é doideira. Vou dar um... Deixa eu ver se eu consigo fazer... Ah, o cara já começou a luta. Deixa eu ver se eu consigo dar um printzão nele aqui. Ah, ficou... Ficou estranho. Deixa eu ver. Vou dar um scroll lock aqui. Vou dar um... F8. Vamos ver se... É, acho que aqui... Acho que aqui ficou um print legal. Pra gente usar de thumbnail... Uixi, Maria. Ah, vamos dar um Benediction aqui no cara. Shift 1. E aí eu me curo agora. Ah, mano. Nossa senhora. Para de utilizar os bagulho que... Tive que dar uma pelada aqui, velho. Porque o bichão... O bichão me deu dois knockback. O bicho me deu dois knockback ali... Que eu não estava nem... Nem no aguardo. Agora vamos bater nele um pouquinho. Pô, jogar de caster... Vocês não estão ligados. Estava me dando saudade de jogar de... Black Mage, velho. Putz. Isso aqui é só correr pro canto. Nice. Mas... Ah, não é só correr pro canto não. Tem que liberar o... O poder. Bom, temos... Temos Lily pra utilizar agora. Temos escudão. Tamo bem pra caramba. Tem a gente dar as nossas... Mano, o Roigadinho. Dando essas rodadinhas, velho. É muito engraçado. Respeita, meu Roigadinho em chat. Respeita. E galerinha do YouTube também... Respeita que o meu boneco é... Insane. Bom... Foi... Ó, tá vendo? Ele dá um... Tá vendo, cara? Esse... Nossa, calma aí, mano. Nossa senhora. Virou no tanque. O mataram. Rapaz, no final ali eu tomei... Tomei duas boas, hein? Aqui tá vindo de loot pra nós. Loot. Então, pass nesse aqui. Pass. E é gostoso jogar de healer, porque... Assim como eu jogava WoW... Eu posso falar pra vocês. Quando você joga de healer, você tem uma... Outra visão da parada, tá ligado? Você não tá tanto prestando atenção na luta. Você só não pode ficar no fogo. Tá ligado? Você não pode... É... Se dar dano, porque não, né? Você vai morrer e não vai conseguir curar ninguém. Mas quando você tá de healer, você começa a... Prestar atenção nos players, o que eles estão fazendo. É diferente quando você tá jogando de tanque ou de DPS, que você foca no bicho. É bem diferente a mecânica. E aqui no Final Fantasy é muito legal essa experiência. Vamos dar um... Vamos dar uns três role aqui, mano. Role. 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 A size. Nossa, agora... Eu não sei se esse dano todo foi meu, mano. Mas... Eu... Eu ajudei. Olha, eu de novo. Ó, rolezão. Vamos dar uns três role de novo. Role. Ó, desceu bem. Role. Rolezada. Fih, ah, o eco não é mesmo. GG. GG o Elplade. Aí você mexe nesse negócio aqui. Eu tô ficando craque das DG. Vocês estão pensando o quê? Aí vai no negócio pra dar um pulinho ali. E... Eu não sei se minha... Meu alimento tá em vigor ainda. Galera tá perdida. Nem fudendo que eles foram pra outra plataforma. Eu nem sabia que tinha como ir pra outra plataforma, velho. Eu nem sabia. Nossa, eles já tão lutando. O cara foi pro outro lado. Eu sempre faço isso aqui. Eu vou pra outra plataforma da direita. Calma que o pai tá chegando. Calma, 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 calma. Do not. Ah, os caras fizeram o caminho mais difícil. Vamos lá, vamos dar um... Vamos dar um Benediction nesse cara aqui. Ih, usei a rotação errada, mas... Tudo bem. Is ok. Botar um escudinho ali no chão. Foi. Cara, eu nunca joguei... Tipo, eu já joguei de Gun Breaker, mas eu não joguei o suficiente pra saber se ele é legal. E é da hora, tá ligado? Mas pelo que eu tô vendo aqui, esse cara até que não toma tanto dano não, mano. Gun Breakerzão, pá. Talvez o próximo tanque que eu faça seja o Paladrino, né? O Palinho. Acho que vai ser legal de jogar com ele. Ele tem umas habilidades de proteção da galera muito louco. Talvez eu jogue de palinha, vamos ver. Mas... Olha, mano. Uns Hobbizinho, pá. Depois eu tenho que dar uma olhada no meu inventário, porque meu inventário tá enchendo muito. Igual eu falei pra vocês no último vídeo, o inventário do Final Fantasy é complicado, porque são todas as classes pra um... Pra um boneco, né, mano? Tipo... É zoado. Vou fazer um negócio... Vou dar um... Mano, eu tomei um ataque frontal do bicho ali que doeu agora. Nu, me cure. O cara não puxa todo mundo. Me dá uma agonida ele não puxar os bichos tudo. A gente tá com dano em área massa, pô. Estamos com dano em área maneiro. Ó, tem um Treasure Coffer aqui. Coffer. Algo foi startado. Acho que agora é o próximo pulo, a gente já vai pra plataforma do último boss. Brinquinho, né? Brinquinho eu dei pass. Brinquinho, eu tô utilizando o brinco da expansão. Ó, a gente já tá quase upando, mano. Quase pegando o level 61. No level 61 a gente vai conseguir fazer o Heavens on High. Eu vou conseguir mostrar pra vocês esse... Esse White Mage fazendo o Heavens on High. É muito bom, cara. É muito legal. É fácil. Acha a PT é tranquilo, né? Lá, porque independente se você tá de healer, de tanque ou de DPS, pra fazer Palace ou Heavens on High, é de boa de achar. Só tem que ter o número de pessoas, correto. Não precisa necessariamente ter um healer ou ter um tanque. Pode ser 4 DPS ou 4 healer ou 4 tanques. Nunca vi, né, PT assim. Mas pode ser que aconteça também. E... Com esse healer aqui é legal, porque a gente consegue dar um sustain banheiro pra rapaziadinha. A gente dá um dano, dá um sustain. Esse boss aqui, ele vai ficar dando... Colocando esses bichos. E esses bichos eu acho que vão regaçando a nossa plataforma. E eu tomei uma aqui de graça, porque o tanque virou um bicho pra mim. Tanquezinho. Nossa, já toma... Deixa eu dar uma curinha forte nele aqui. Deixa eu dar um... Só pra não ter risco de perder ele. Mesmo já tá aqui um bened... Um benestiction. É porque como eu tô reaprendendo agora como é que joga de... Com o tal do healer. Nossa... Nossa senhora! Eu tomei um... Olha a empurrada ali que quase me custou tudo. Nossa, eu vou usar tudo que eu tenho. Meu Deus. Nossa, agora tá difícil olhar o chão, viu? Que eu tô tentando, tendo que clicar nos caras. A galera não tá matando o Zad. O negócio tá ficando triste. Vamos, time! Se bem que o bicho tá morrendo. Só tem que manter... Mais um pouco. Beleza. Tamo tomando dano em área pra caramba. Vamos puxar um escudão aqui. O cara tirou do meu escudão, é isso. Nossa, jovens! O tanque vai de base. Usa, usa o negocinho nele. Deu pra buscar a vida do tanque lá na cova agora, vocês viram? Nice. Nice, ei! Uh, rapaz. Retiro que eu disse desse tanque não tomar dano, mano. No final ali ele mostrou a que veio. É isso. That's it. Ó, uma arminha, pá. Uma sainha, uma saiota pra nós ver. Trai um... Ró, rapaz! Na musculatura do menino, como é que fica? Você é louco, pai. Da hora, da hora. Legal que dá pra ver as armas. Olha que legal que fica, velho. Tava vendo a relíquia dessa classe aqui do Heaven Sword. É muito linda, mano. Uma hora eu vou tentar... Vou tentar fazer. Não, não quero os itens não, manos. Deixa eu dar um player comendente pra qualquer um aqui. Eu gosto de dar player comendente pra DPS. Porque os healers e tanques sempre ganham muito, né? Aí a gente dá uns pra DPS também pra distribuir. Senão a gente fica healer trocando com tanque. Então é complicado. Vocês viram o... O cara que me deu... Foi uma pessoa só que me deu comendente. Então provavelmente foi... Se o cara segue a mesma lógica que eu, foi um DPS que deu comendente. Beleza, moçada? Então é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo aqui. Tem como dar um barra adeus? Barra bye? Não tem... Eu não sei os comandos. Barra... Good... Good... Não sei se tem barra goodbye. Ou se eu tenho que... Olha lá. É isso. Fica na boa, rapaziada. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. E poder compartilhar os vídeos com os amigos também que estão começando na jornada do Final Fantasy aí. Ajuda pra caramba a gente, beleza? Amanhã teremos mais vídeo, mais conteúdo aqui pra vocês. Valeu. Tamo junto. Tamo junto.